A Operação Lava Jato teve muitos méritos, mas como toda grande operação, com envolvimento de tantas circunstâncias diferentes, um ou outro problema aconteceu, mas na minha opinião não tira o mérito da Operação Lava Jato. Houve recursos, discussões judiciais em todas as instâncias, obviamente que nem sempre os juízes todos pensam da mesma forma. Há alguma credibilidade do Ministério Público, exatamente porque alguns diálogos foram divulgados, podem ter acontecido, mas a instituição é muito maior do que a Lava Jato, muito maior do que o Ministério Público de Minas Gerais, muito maior do que o Ministério Público Federal, muito maior do que o Ministério Público de qualquer estado. Nós temos 132 anos de história na República e o Ministério Público ainda é uma instituição muito respeitada pela população, exatamente pelos resultados que sempre obteve. Legenda Adriana Zanotto